Uhul galera, hoje é sexta-feira, hoje promete, é nóis, uhul Vai lá, vai guardar o carro, jogar o lixo lá fora Oh mãe, que? Pai, eu tô gravando aqui Vai lavar aquelas planelas, que ela deixou o seu corpo Oh, eu tô gravando aqui Vai, pai, estragou o vídeo aqui